E aí pessoal, para quem não conhece esse sistema aqui de, vou fazer um vídeo para mostrar, esse sistema aqui de colocação de piso em cima de assoalho e na parede de madeira. Claro que isso aqui eu não indico fazer uma casa assim e depois fazer isso, não, é que aqui a gente está tentando resolver uma ideia que uma pessoa teve de fazer a casa de madeira com banheiro de madeira, mesmo que era só para aluguel de temporada, para a pessoa tomar um banho ou outro só no final de semana, mas mesmo assim com o tempo ia acabar comprometendo a estrutura da casa. Então, para não ter que fazer outro banheiro lá fora, porque já tinha as instalações aqui, para não ter um gasto a mais, a pessoa optou, eu dei a ideia, porque eu já fiz isso em outros lugares e deu certo. Foi optado por fazer essa colocação da tela, deixa eu mostrar aqui, a tela, essa aqui para quem não conhece é a tela de galinheiro, é a tela de galinheiro, que foi comprado nessas casas de ferragens de agropecuária, tem, e essa tela de galinheiro aqui, ela sendo grampeada com a grampeadeira, pode ver os grampinhos ali, ó, os grampinhos ali, tudo bem grampeadinho, bem grampeado no chão, ó, que ela não solta mais, aí a gente vai colar a cerâmica em cima dela agora, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? Isso aqui é um banheiro que a pessoa tinha feito, ó, até um rebaixo aqui do ralo, tudo aqui para não correr água para lá onde era o vaso, ó, aí eu tirei, arranquei o vaso fora, e estou colocando a tela agora aí para depois fazer um outro vídeo com a cerâmica já, para mostrar para quem não sabia ainda que dá para fazer isso, tá? Uma tesoura bem boa, né? Ela corta até a telinha, ó, aqui vai também ser colocado o piso na parede, em cima da telinha, aí tem que tirar as mata-juntas, que já tinha mata-junta, mostra aqui para mim, ó, tinha mata-junta, aqui eu tirei, a mata-junta vai ficar mais retinho, daí vai a tela depois do piso, Então tá aí, pessoal, ó, como eu tinha prometido que eu ia mostrar, eu colocando a cerâmica também em cima da telinha, que eu coloquei primeiro grampeada no chão, agora tá indo a... o cimento cola, que é importante avisar que para colar em cima da telinha, tem que ser o cimento cola AC3, que é o mais forte de todos, aí, fazendo sempre com caimento para o lado do ralo, e depois já vou mostrar também com todo o piso pronto. Por enquanto é só uma amostra de como... como colocar ali, ó. Ó. É isso aí, pessoal, então, ó, mais um vídeo aí do nosso segmento aqui da colocação de cerâmica por cima do assoalho e parede de madeira. Só para lembrar bem os detalhes, filma ali que é mesmo. Eu quero mostrar para vocês que tem que colocar a telinha, aquela, né, por cima do assoalho, ali dá para ver a telinha, ó, e depois de grampear a telinha, colocar cimento cola AC3 no chão, assim, só espalhado, sem passar a riscadeira, né, e depois passar na cerâmica com a riscadeira também, ó. Daí as duas partes vão ter cola, a parte da madeira e a parte da cerâmica, daí vai ser colada em cima agora. A gente está colocando o piso por cima do assoalho e da parede de madeira, então tem que ser colocado assim, ó, no AC3. Primeiro a telinha foi toda grampeada, chega mais pertinho que eu vou mostrar a telinha. Pode vir, pisa ali. Ó, mostra bem pertinho a tela, ó, a telinha toda grampeada. A telinha toda grampeada, aí é colocado só assim mesmo, ó, esfregado aqui um lado. um AC3, assim, na tela. E depois, de novo, o AC3 na cerâmica pra colar na parede, ó. Isso aí, então, ó, pessoal, chega mais pertinho aqui pra mostrar o nível a laser, ó. Cuida pra não bater ele, hein. Isso aqui é o que eu falei, ó, passar também na parede, primeiro o cimento cola na parede, o AC3, depois na cerâmica, e depois colar a cerâmica na parede. Que daí vai dar uma dupla cola, que é a que tá na parede, mais a da cerâmica, ó. Então aí está a última peça sendo colada do... da cerâmica em cima da parede, do assoalho e da parede de madeira. E aí, ó, Então, galera, como colocar cerâmica por cima do assoalho e parede de madeira. Está aí o banheiro pronto. Vou ligar o chuveiro para ver tudo funcionando. Ainda falta botar o box no banheiro que vai ser colocado. Mas, a princípio, tudo funcionando que é uma beleza. A água cai mesmo bem certinho para o ralo. Ficou muito bom. A pia, o vaso, a instalação toda feita externa aqui. A instalação toda externa de água, porque é parede de madeira. Tem que ser feito externa. Tudo externa. Está lá no mesa de água lá. Tem que ser feita úl... Come olha para交ane weakness ya e senhora. Aiffvity... Emobri uma pequena forma viva.